Olá pessoal, amigas, amigos, estamos de volta aqui com mais um Adio Oito e Meia, dia manhã hoje bastante movimentada do ponto de vista do arbítrio que impera hoje no Brasil e sobre o qual eu quero falar, o dia em que a advocacia foi atacada. Mas antes de nós começarmos a conversar, eu peço a você que se inscreva no canal, é muito importante, pessoal, muito importante nós estarmos aqui fazendo frente à extrema direita aqui no YouTube, nas redes sociais, é muito importante, sei lá, clicar no sininho, dar o like, enfim, curtir o vídeo, são gestos simples, gestos que não custam dinheiro e não levam tempo, não é mais, mas para a construção da nossa política é muito importante. Então eu peço a você que colabore nesse sentido, tá? Bom pessoal, hoje nós tivemos uma investida da Polícia Federal, nos escritórios e casas de diversos advogados e advogadas, aqui no Rio, São Paulo, Brasília, Alagoas, no total foram 64 escritórios, que receberam às seis horas da manhã, alguns anos nas suas casas, a visita nada agradável da Polícia Federal. Eu não vou entrar aqui, eu não sou, eu não atuo nesse processo, eu não sei quem é culpado, não sei quem é inocente, eu estou me referindo à forma. O que hoje nós vimos, nós temos visto já desde as primeiras ações da Lava Jato. Nós, o que nós vimos hoje foi uma demonstração violenta do processo penal do espetáculo, da pirotecnia. O que que eu estou chamando de processo penal do espetáculo? Quando se usa o processo para gerar notícia, para gerar espetáculo. Com que objetivo? Chegar à verdade dos fatos? Combater a corrupção? Combater esse ou aquele ilícito? Não. Só tem um objetivo. objetivo. Primeiro, é mostrar a força em si do sistema de justiça, e particularmente da Lava Jato do Rio de Janeiro. Nós sabemos que a Lava Jato está nos seus extertores. Deltan Dallagnol ontem, finalmente, recebeu uma punição no Conselho Nacional do Ministério Público, recebeu a pena de censura. Foi uma porretada no Dallagnol? Não. Mas também não foi um tapinha no bumbum, não foi uma palmadinha no bumbum. Foi, digamos, uma chinelada. Porque a pena de censura no serviço público, ela fica anotada nos assentamentos, ela dificulta a progressão funcional, gera uma marca ruim para aquele funcionário. E cria antecedentes. Na próxima, o Dallagnol pode ser suspenso. E na próxima, perdeu o carro. Então, a Lava Jato, ela está nos seus extertores, mas não o Lava Jatismo. A prática do abuso de autoridade, as práticas arbitrárias, essas estão consolidadas. Essas estão em pleno vigor. E aqui no Rio, que tem um braço da Lava Jato, aqui comandado pelo senhor Marcelo Bretas, é, aqui é campeão de arbitrariedade também. Marcelo Bretas, provavelmente quer ser o juiz, o ministro terrivelmente evangélico, que o Bolsonaro anunciou que quer botar no Supremo. Então, se, para além da culpa ou da inocência, o que que nós temos? O que que aconteceu hoje? O processo penal do espetáculo, ele se esgota, ele tem uma finalidade que se esgota nela mesma. A finalidade é essa, é desmoralizar as pessoas que estão sendo investigadas, que estão sendo acusadas. Ainda que depois venham a ser absolvidas. Mas o importante é desmoralizá-las. O importante é vilipendiá-las. E hoje, o presente com as redes sociais, com o Facebook, com o YouTube, com isso e aquilo, com o Twitter, acaba sendo um presente permanente, porque isso fica registrado. Então, essas pessoas, ainda que venham a provar depois inocência, ficam marcadas. Então, o processo penal do espetáculo é isso. Ele se esgota no espetáculo em si. Para mostrar a força do sistema de justiça, a força do Marcelo Bretas, a força do Ministério Público, da Polícia Federal, e agora a fraqueza da advocacia, porque eles estão mirando na advocacia. Isso é para depois gerar legislação, criminalizando honorários de advogados. Quando você vai ao médico, ninguém pergunta ao médico como é que o cliente dele pagou. Ninguém pergunta. Vem cá, como é que esse cara pagou aí seu prolabório? Mas, toda vez que é advogado, vai, vem cá, como é que esse sujeito pagou o advogado? E a Lava Jato, uma das características da Lava Jato é o desrespeito à advocacia, o desprezo pela advocacia. que foi mostrado em toda a sua força hoje. Em toda a sua força hoje. Com essa ação desmedida da Polícia Federal em escritórios e casas de advogados e advogadas. O que nós temos? Uma delação do senhor Orlando Diniz, que foi presidente da FEComércio. E nessa delação, Orlando Diniz aponta o dedo, havia apontado ontem para o presidente nacional da OAD, Felipe Santa Cruz, e hoje, nessa investida, são os advogados. Alegando a conduta ali que teria havido desvio de recursos públicos para pagamentos honorários profissionais desses advogados, que, na verdade, não estariam, que sequer prestaram os serviços, né, que foram contratados. Esses contratos segundo Orlando Diniz, eram contratos de fachado, só para justificar a saída, né, dos recursos, dos cofres da FEComércio. Essa é... Ora, busque a apreensão, que foi o que aconteceu hoje de manhã, né, busque a apreensão de documentos, de equipamentos informática, de hardware, de computadores, de documentos, enfim. Busque a apreensão, elas integram, são medidas cautelares que integram a investigação. Se ainda há investigação em curso, é porque os investigadores, a polícia, o Ministério Público, estão tentando reunir elementos para produzirem uma denúncia, formularem uma denúncia, ou seja, a acusação. Ora, nesse caso de hoje, já há denúncia. A denúncia se deu concomitantemente à investigação. Ora, de duas de uma. Se eu ainda estou investigando, é porque a denúncia não está pronta. Eu não tenho elementos ainda para acusar. por isso, eu fui atrás, fui atrás das provas. Se já há denúncia, é porque eu já tenho as provas necessárias para produzir a acusação, para pedir ao juiz que aceite a denúncia. Então, as investigações estão encerradas. Como é que as duas coisas podem acontecer concomitantemente? Então, isso mostra o arbítrio, o desprezo da Lava Jato pelas formas jurídicas que não são meros detalhes. Isso diz respeito a direitos e garantias fundamentais. E vocês veem qual foi o foco do noticiário em relação aos advogados que foram alvo dessas buscas e apreensões. O advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin. Inclusive, um dos documentos levados pelos policiais da casa do Cristiano são o acervo de áudios daqueles grampos ilegais que o Sérgio Moro mandou instalar nas linhas telefônicas do escritório dele e que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região mandou destruir. Ele tirou uma cópia corretamente e guardou em casa. Isso foi levado. Dentre outras coisas, e quando eles fazem essas operações, eles levam tudo quanto é documento. Não. Tudo que eles encontram no escritório ou na casa do advogado ou do advogado. Coisas que dizem respeito à clientela em geral desse profissional. Então, o que nós vimos hoje foi mais um arreganho da Lava Jato e o Marcelo Breta dizendo, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui firme e forte. Nós não morremos, não. Vamos continuar praticando as arbitrariedades que nós sempre praticamos. Bom, pessoal, isso precisa ter um fim. Não basta estar censurando o Dallagnol, não basta estar pedindo punição. E a Lava Jato, ela nunca vai agir dentro da lei e em conformidade com a Constituição. E por quê? Porque senão ela acaba. A Lava Jato, ela só tem razão de ser porque ela é um estado de exceção. Ela foi montada para ser um estado de exceção. se ela tiver que se submeter, se ela se submete às regras do ordenamento jurídico, às regras da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, ela acaba. Sem precisar de decreto, acabando. Ela se xingue por ela mesma. E perde o sentido. Para combater corrupção, qualquer tipo de ilícito, não precisava de Lava Jato coisa nenhuma, de Força Tarefa coisa nenhuma. Nós temos uma legislação das mais punitivistas do mundo em relação a isso, das mais completas. Temos um Ministério Público muito bem aparelhado, é o Ministério Público mais poderoso do mundo, por isso, talvez, o mais arbitrário do mundo. Temos um poder judiciário absolutamente aparelhado, temos uma Polícia Federal absolutamente aparelhada. Agora, para agirem dentro da lei de conformidade com a Constituição. se for para isso, não tinha necessidade de Lava Jato, mas como não era para isso, como na verdade era, para montar uma estratégia de destruição da soberania nacional, de fazer a Petrobras, de moralizar a Petrobras no mercado internacional para abrir espaço para a multinacional de petróleo aqui, acabar com as empresas de infraestrutura de engenharia das mais bem aparelhadas do mundo. A Odebrecht, por exemplo, concorria com empresa americana em território americano, era uma multinacional brasileira. Destruíram a condição civil, geraram milhares e milhares de desempregados, extinção de pós-trabalho, indústria naval no Rio, que quebrou por conta da Alva Jato. Ela tem uma estratégia, ela tem um objetivo. E foi isso que o Marcelo Bretta quis deixar claro. E nada melhor do que criminalizar e desmoralizar a advocacia. Aliás, eu quero aproveitar aqui esse espaço que eu tenho com vocês para me solidarizar com esses advogados advogados. Nesse momento, eu estou um pouco preocupado com quem é culpado ou quem é inocente. Isso aí tem que ser apurado de forma regular, que provavelmente não o será. E nós vemos, por exemplo, o advogado do Bolsonaro também foi alvo. Como é que ele não é mais advogado do Bolsonaro? O Bolsonaro já colocou esse sujeito na frigideira. O Bolsonaro está doido para se livrar desse cara. mas tinha a advogada do Wilson Witzel como tinha o advogado do presidente Lula. Então, a politização dessas ações é evidente. O comportamento da justiça nos moldes de um partido político é evidente. É o partido da justiça. Portanto, não basta só nós estarmos reclamando de abuso de direito, de abuso de autoridade, de arbitrariedade, pedindo punição para ABCUD. não basta isso. O Congresso Nacional tem que chamar a si a responsabilidade como poder constituído que é e redesenhar o sistema de justiça. O lavajatismo não pode continuar dando as cartas e colocando de joelhos a política, colocando de joelhos a nossa democracia. Não pode. O lavajatismo tem que acabar juntamente com a lavajato. Dizem, não é, que quando alguém está prestes a morrer tem uma melhora súbita, para logo depois morrer. Pode ser que hoje a lavajato tenha feito esse, dado esse arreganho, tive esse espasmo para anunciar a sua morte. Pode ser. Pode ser. Aliás, eu vi hoje que o Procurador-Geral da República deu prazo para a extinção da lavajata, ela funciona até janeiro de 2021. Boa notícia. Agora o Ministério Público vai ter que provar, vai ter que demonstrar que dá perfeitamente para combater corrupção ou qualquer outro tipo de ilícito. Aliás, o Brasil, é só corrupção que existe no Brasil, nós não temos desmatamento da Amazônia, nós não temos matança de índio, nós não temos ataques frontais organizados e sistemáticos na área de direitos humanos, a negros, ao povo LGBT, às mulheres, isso não existe aqui, só existe corrupção. E o Ministério Público só está aparelhado para combater corrupção e só. E o pior é que só. que a Lava Jato sugou todos os recursos do Ministério Público, centralizou só para isso, o resto deixa para lá. Então, isso precisa ser redesenhado e o Congresso Nacional tem que redesenhar o nosso sistema de justiça. O constituinte, quando desenhou, e promulgou a Constituição de 1988, ele imaginava o Ministério, deu muitos poderes ao Ministério Público, porque, na cabeça da média dos constituintes, era para fortalecer o Ministério Público no Estado Democrático de Direito, que ia cuidar dos direitos humanos, direitos e garantias fundamentais. Se deu muitos poderes sem controle, sem controle social, esse Conselho Nacional do Ministério Público é uma piada. e o que nós estamos vendo há um longo tempo é abuso, é arbitrariedade, é desrespeito à Constituição, é desrespeito ao devido processo legal. A OAB não pode se deixar intimidar, como eu sei que não se deixará. Tem que tomar providência em relação ao que aconteceu hoje. Isso é inaceitável. Há casos que dizem respeito a 2014, fatos passados que a Lei de Abuso de Autoridade já estabelece que não pode gerar medidas cauteladas como essa de busca e apreensão. E muitas vezes você vai fazer essa busca e apreensão é para isso, é para aparecer na televisão, é para aparecer no Jornal Nacional. Você não leva dali nada de útil para a investigação. esse foi um dia triste para a democracia brasileira, mais um, mais um, mais um atentado à democracia praticado por quem deveria ser o seu guardião, que é o sistema de justiça, que é o poder judiciário, que é o Ministério Público. E, enfim, mas reitero aqui a minha solidariedade a esses advogados, essas advogadas, muitos deles que eu conheço pessoalmente, não me consta nada que atente contra a sua conduta, se mais à frente se vier a caracterizar a prática de lícito, que isso seja apurado no devido processo legal. Mas apurado na base da porrada, na base do pé na porta, na base da perseguição, isso não é apuração, isso é outra coisa. Esse filme nós já vimos, ele começou a rodar em 1964. aqui no Brasil. Então, eu, enfim, fica aqui esse registro, fica aqui essa denúncia, fica aqui a minha solidariedade àqueles e aquelas que foram vítimas de mais um ato truculento, da chamada Operação Lava Jato, e vamos ver os desdobramentos, o que vai acontecer daqui para frente. não se restringiu a advogados, nós vimos agora aí o Eduardo Paes, também foi, aparece à frente das pesquisas, e assim como já havia feito com ele, o Marcelo Bretas já havia feito com ele em 2018, fez agora novamente. fatos relativos a 2012, o sujeito sofre busca e apreensão na própria casa. É óbvio que eu não tenho qualquer simpatia pela candidatura de Eduardo Paes, a minha candidata é outra, mas eu não posso deixar de registrar o arbítrio e denunciá-lo quando ele acontece, seja lá contra quem for, porque isso na verdade acaba empoderando o segmento do sistema de justiça e acaba enfraquecendo a vida política, acaba enfraquecendo o sistema político, o que é sinônimo de enfraquecimento da democracia. Então fica aí o registro, fica aí a solidariedade, e nós voltamos na sexta-feira com mais uma de oito e meia, não sem antes reiterar o pedido a vocês de se inscreverem, apertar o sininho, darem o like, enfim, fortalecer o nosso canal no YouTube, fortalecer as nossas páginas, Facebook, enfim, tá? É isso, e até sexta com mais uma de oito e meia. Tchau. Tchau. Tchau.